E essa explosão nessa época é muito interessante, eu penso, porque para você crescer nessa capacidade, como que foi, você montou um plano, mas você teve que fazer um advertising ali, uma divulgação, você teve que botar um dinheiro ali, né? Pois é, a história aí é bem interessante, eu quero contar duas experiências nesse começo que foram, assim, dramáticas, e que muita gente que está nos ouvindo agora e está nos assistindo, certamente já passou por isso, ou está passando por isso, então ele também vai ter que ter aqui um aprendizado. Um ponto de inflexão, né? Eu montei 17 escolas próprias e todas com financiamento bancário, eu me alavanquei, eu tomei dívida além do que eu poderia. Não fosse o plano real em 94, o plano real chegou em 94, o que o plano real fez? Eu tinha dívida em dólar, tá? Eu tinha dívida em dólar, então os contratos dos computadores de leasing, todos os contratos de dívida, era tudo em dólar, caminhão, tudo, então os computadores leasing em dólar, subindo assim, tá? E deflação na mensalidade dos alunos, ou seja, todo mês o aluno pagava menos, porque ia deflacionando, tirando a inflação que estava sobre o preço. Por causa do plano, né? Por causa do plano real. Sim. Meu, seis meses depois eu não tinha dinheiro para pagar mais, professor, aluguel, prestação de computadores, o que eu faço? Isso era 94. Final de 94, lembra daquele cara chamado Valmir? Eu me encontro com o Valmir de novo, que nesse momento era um consultor de empresa, e falo, Valmir, a coisa está feia, rapaz, foi maravilhoso até aqui a trajetória, mas eu estou falido, eu devo mais do que eu tenho, se não tiver uma saída, provavelmente eu vou voltar a ser programador, vou voltar a ser um executivo do mercado de novo, porque acho que o meu negócio, ele olhou para mim e falou assim, por que você não transforma em franquia? Um papo assim de encontrar numa rua, parar o carro e trocar figurinha ali, ele falou, por que você não faz franquia? Você foi num podcast e ele falou assim. Em janeiro de 95, fevereiro, março, em três meses eu monto a Microlins Franchising, fui buscar know-how, onde eu nem existia, eu nem sabia o que era franquia, você não tem noção, nem sabia. Qual que foi essa jornada? Meu, eu peguei um advogado, o advogado falou, cara, eu vou descobrir, ligou para São Paulo, para uma outra empresa, pegou uma cópia de um contrato, um amigo passou para ele, ali nasceu o meu primeiro contrato de franquia, cara. Eu entreguei, o que eu fiz? Eu vendi as 17 escolas para um empresário que estava com dinheiro, falei, você vai me pagar 8% de royalties sobre faturamento? Cada escola tinha mil alunos, o negócio era maravilhoso, a margem era estupenda, muito boa, né? Então tinha margem e o cara via, está aqui, ó. E se, enfim, eu dava um monte de garantias para o cara, né? Se não for verdade esse faturamento, você não me paga o royalties? Botei tudo em contrato mesmo, porque eu confiava no negócio. Alguns meses depois, três meses, quatro meses, eu passei todas as 17 e comecei a receber royalties. Dali para frente, nunca mais eu parei de crescer. Manteve alguma? A de Lins, só fiquei com a de Lins, na rua Santo Antônio lá. Antes era a matriz, onde era a minha sala, onde eu comecei a... As primeiras 100 franquias da Micro Lins foram vendidas em Lins, na sede da rua Santo Antônio. Isso é muito lindo. É, eu lembro, eu estou vivendo o meu ambiente de trabalho, o jardim com piscina, todo o local lá, está na minha cabeça, está na minha mente. Mas eu lembro, eu lembro, sem YouTube e sem Google. Rua Santo Antônio, 133. Eu lembro que o teu principal concorrente na época, nos anos 90, lá era... Eu lembrei até o número, 133. O de vocês aqui é 123, lá é 133. É, é. Lá era 133. O principal concorrente era o SOS Computadores. É, já existia Micro Camp, que eu era fã pra caramba, eu admirava, né? Eu falava, pô, um dia eu vou ser grande igual a esse cara. E aí tem uma história bem legal, que eu saía pra viajar com o meu sogro, em 1990 e pouco, em 99, 2000, em 98, por aí. Mas já estava ganhando o dinheirinho. E eu cheguei com uma BMW 325 em Campinas, na concessionária da BMW. E estava uma série 7, cara. Uma 740 porrada, assim, estacionada com o nome do dono da Micro Camp. É. É esse prédio aí, cara. É uma escola até hoje. É Micro Lins lá ainda, tá? Nesse prédio hoje, é uma franquia da Micro Lins e também Instituto Embeleze, ó. Olha lá, pode ver que tem aqui do lado, nesse portão aqui, olha lá. Ah, tem o Instituto Embeleze. O Instituto Embeleze é uma marca nossa. É uma marca nossa. E ele opera junto, pela lateral, e esse prédio atende as duas escolas, as duas marcas. Meu, então, eu lembrei até o nome, né? Nossa, é legal. No fundo dessa casa, cara, tem uma piscina enorme, né? O lugar é muito bacana. Um casarão. É, um casarão bem antigo, bem legal. E aí, eu tava falando do... Da... De câmbio do... Ah, do WMW. Do em Campinas, cara, fazendo a revisão da 325i. E aí, olha, o meu sogro tá escrito assim, 740 e o nome do dono da Micro Camp. Falei pro meu sogro, olha, esse aqui é o meu próximo carro. Esse é o meu sonho de consumo. Aí foi, primeira oportunidade, comprei uma 760 LI longa. Nossa, que rabetuda. Limosine. Mas sim, um ano depois já. Cara, dali pra frente, cara, a minha vida começou a prosperar de um jeito, de uma velocidade, assim, inexplicável, né? E aí, obviamente, em 2003, eu fico sócio com os fundadores da Embeleze Indústria. A gente lança o Instituto Embeleze, que viria a ser a maior escola de beleza, cabeleireiros, manicures, pedicures, formando profissionais, em 2003. E aí, eu chego em 2006, 2007, falei, cara, eu preciso dar uma virada na minha vida. Tá muito devagar. Já, pô, tava super, já ganhando uma grana legal, né? O negócio que tava grande. Já deixou do seu dinheiro, né? Tava falando de um negócio de 15 milhões, 20 milhões de EBITDA por ano, que é um belíssimo negócio. Então, tava falando de um milhãozinho de lucro líquido por mês. Pô, então, já dá pra viver bem pra caramba. Mas ainda, pô, aquilo tava muito longe de onde eu queria chegar. Eu tava sobrando, tava derramando. Aí, fiquei sócio do Fundo Pátria Anhanguera, vendi 30% pra eles em 2008, preparando a Microlins pra ser vendida anos depois. Ou ia fazer um IPO, ou ia fazer uma consolidação, ou ia fazer alguma coisa. Em 2010... Você queria mudar de negócio, porque potencial ainda tinha bastante. Muito, dava pra explorar muito, mas era pouco pra mim. Eu precisava começar uma jornada diferente. E eu tinha que fechar pra balanço. Tinha que ter um evento de liquidez, pô. E aí, vem o dono da Wizard e faz uma proposta irrecusável. Foi um cheque, assim, comparado a hoje, 250, 300 milhões. É, é. E aí, cara, eu mandei pro meu sócio do Pátria, do fundo, falei, ó, a proposta é boa. Vocês querem cobrir? Eles tinham preferência, né? Querem pagar o preço, tá tudo certo. É de vocês aí. Mas eu quero vender. Segundo dia. Falei, hoje, amanhã eles me ligam. Falei, ó, a proposta é muito boa. Vamos vender aqui. Tá muito legal o preço. E aí, vendi. Chorei durante uns sete minutos na Faria Lima. Sério? Ah, teu filho, né? Não me lembro exatamente o andar. Depois de ter assinado uns, sei lá, umas cinco resmas de 500 folhas de papel, foi a venda. A mão até dá uma dor, né? Era por volta de onze e meia da manhã, o dinheiro pingou na minha conta, era assim, muito zero, né, cara? Você recebeu uma TED de mais de cem milhões na sua conta, é um negócio assim... Você preparou o gerente da sua conta pra não... É um negócio muito, muito, muito louco. Aí, eu olho praquilo, cara, aí veio o sentimento da entrega e da perda, né? Falei, bom, agora foi, né? Não é minha mais a empresa, já foi, o dinheiro tá aqui. Eu olho pra que eles tratam, aí fui pra sala e fui abraçar o cara do fundo pátria, Daniel Sorrentino, que era o meu sócio, com quem eu trocava ali, né, no dia a dia, as experiências e etc. Que tava rindo, né? Você chorando, ele rindo, né? Não, não, também, é, porque pra ele era um business. Pra ele era mais um, cara, ele só falou uma frase pra mim, e eu marquei essa frase, cara. Foi a única frase que ele falou. Ele falou, cara, cuida bem desse dinheiro, meu. Cuida bem desse dinheiro, ele falou. Eu falei, cara, você não tem ideia de onde esses 80, 100 milhões, porque eram mais de 100 milhões, mas você tinha que pagar imposto, que é o ganho de capital, né, que é 15% na física. Depois você tinha, sempre tem os enrosquinhos que fica lá, que você tem que liquidar e tal. Então, no final, 80 milhões líquido, se a gente pudesse trazer um valor da época, né, hoje, talvez um pouco mais. Cara, e ali eu comecei, era 2010. Eu chego em casa, falo pra minha família, assim, com 43 anos de idade, falo, ó, gente, eu tô pensando em me aposentar, e o que vocês acham? Parar. Comecei a fazer uma conta, que pra viver um padrão de vida legal, eu já tinha jato, eu já tinha propriedade, já tinha apartamento dos Estados Unidos, então, já tinha um padrão helicóptero, já tinha um padrão de vida que custava. Já comprou o carro da microcampo, o dono da microcampo lá. Não, já tava na Ferrari, já tava na Ferrari. Cara, nesse momento, eu começo a entender que o orçamento legal pra viver com a vida que eu já estava levando, precisava de um orçamento de 5 milhões por ano, né. Bom, peraí, meu, então esse dinheiro em 10 anos vai acabar, cara. Porque a tendência é até melhorar o padrão, né. Claro. Falei, não, 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 não. Sempre pra cima. 44 meses depois eu fundo a SMZTO, a Road de franquias. E aí eu falei, não, agora eu vou usar toda a minha experiência de microlinhos, de embeleze, pra criar uma plataforma multissetorial e vou investir em várias marcas e várias empresas. E aí nasce. Lentreco de Paris, aí vem o Donto Company, aí começam a nascer todas as marcas, aí invisto logo em seguida espaço laser, e aí comecei a montar a plataforma. Me fez. Cara, negócio guaco, o Joy Juice, que é o Green Joy. E aí, cara, e foi, meu. Hoje a gente tem peça rara, várias aquisições feitas. Oakberry, que tá no 15 país do mundo. Isso eu achei interessantíssimo. A gente tem que falar disso depois. Inclusive, vai te falar uma coisa. Tem um amigo meu, o Marto. Abraço, Marto. Ele é de Brisbane, lá na Austrália. Ele abriu uma Oakberry a 100 quilômetros da cidade de Brisbane. Abriu há pouco tempo e tá se dando super bem, cara. Tá inaugurando quase que uma por dia no mundo inteiro. É um negócio maluco. A gente já tá chegando perto de 400 unidades. E isso não tem limite. Isso vai virar uma plataforma estilo Starbucks. Tem uma em Dubai, não tem? Pro mundo. Não, várias. Duas ou três em Dubai. Fantástica ideia. Tá, os Estados Unidos abrindo todo dia. Saudável. Meu, esse negócio vai explodir, tá? Vocês vão ouvir falar muito. Vai ser um orgulho brasileiro o Oakberry. É para o mundo, hein? Para o mundo. Isso acaba sendo um spread de cultura brasileira para outros países, né? Qual que é a pegada da Oakberry, assim? Cara, é um produto natural. Um produto que ele não tem adição de açúcar, né? Mas que nós conseguimos aí. O mérito é todo do Jorge, do fundador, do Renato, que são os dois sócios fundadores. E todas as empresas que a SMZTO investe tem sócios apaixonados. São os pilares que a gente usa, né? Negócios que são escaláveis, negócios que são sócios apaixonados. E que o produto ou serviço caiu na graça do consumidor, tá? Do resto não adianta. Você pode botar dinheiro à vontade. Se o produto não for aprovado com qualidade pelo consumidor, não adianta. Então, esses são os pilares principais que a gente usa para investir, né? O ano passado, a gente comprou três empresas. Foi o Instituto Gourmet, uma escola de culinária. Depois nós compramos peça rara, que é um negócio também da economia circular que está bombando. A juventude hoje, ela quer economizar. Então, você está passando as roupas que você não usa mais para frente, bolsas, acessórios. E você vai renovando o seu guarda-roupa aí. Isso está bombando, né? Peça rara a gente está indo muito bem também. Que legal.